Fumo skunk E a noite passada, algumas paradas mudou meu semblante Minha Zara tem marca de sangue E eu entendo, eu tô melhor que antes Bato nele, engorro, quero punk Deixa ela rebolando em cima do nego Engroze no funk Sou black, ele pink É panther, deixa eles cansar correndo É panther Cuidado com os copos, eles querem o endereço Sempre à procura de um nono Desde menor eu aprendi que você pode em cana Mas nunca se raso Tenho olhares todo canto Atividade é poste Tô pelo fio engogado Possessivo e um goela Só maceta da nela E ela bola comigo, ela fode comigo Vou deixando ela mansa É panther E da foda ela quer gravar um take Que é um love, um roteiro fake Pode mamar vontade, tem vidro rumindo a minha missis Uh, 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 uh Tudo que eu tenho conquistei Jovem ninguim, I didn't go mistake Fala quando eu canto eu sei que ela me sente Uh, 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 uh Várias balas tem um pente E ela sabe que o nega é muito gay Sente em mim, nega e vários flex Fora-se tudo Uh, tá um carro no mundo E nós segue mantendo E ela de quatro pedindo Spank De vestido e sem coxinha Yeah, yeah, yeah Não se apresse e espera a colheita Meu nego só planta Problema resolve, não aceita da blunt E ela sabe que eu sou black igual panther Uh, uh, uh Fuma skunk E a noite passada, algumas paradas mudou meu semblante Minha Zara tem marca de sangue E eu entendo, eu tô melhor que antes Bato nele, engorro, eu quero o punk Deixa ela rebolando Em cima do nego, o skunk Engorda no funk Uh, eu sou black, ele pink É panther Deixa ele descansar correndo É panther Cuidado com os copos, eles querem o endereço Sempre à procura de um nono Desde menor eu aprendi que você pode encana Mas nunca ser raso Tenho olhares todo canto Atividade é poste Tô pelo fio engolgado Um peito sem falar Um peito sem falar contracứ Tchau, tchau.